A Poker Stars é patrocinadora oficial da Solverde Season e está aqui representada pelos seus Team Poker Stars Pro, Zumi, o que é que está? Team Poker Stars não, o João Mané foi para Londres, coitadinho. Ah, pois é, hoje só temos aqui o Zumi e o Paula, se o André Coimbra e o João Mané não poderão estar cá? Não, não poderão estar presentes. O que é que achas de Monte Gordo, é a primeira paragem? Monte Gordo, para quem vem de Coimbra é uma cidade bastante longe, mas acho que é bastante agradável. É uma cidade calminha, mas já está em um ambiente agradável. Muito calminha, isto também é o mês de Outubro, o Algarve por regra é assim. Um casinho pequenino, mas tu estás cheinho de fichas, a tua cidade não é pequenina, o que é que tu andas a fazer? Opa, está a correr bem, é o torneio que está a correr bem, comecei muito bem, também houve algumas doações da parte de alguns jogadores que, acredito eu, pensando que estou a jogar com um pró, pensam que podem bluffar e nós com o joguinho é só dar colo e recolher as fichas, foi isso que acabou por acontecer. Quando a Sinalina e tu tens asas e já está um as na bordo, não é muito difícil, não é? Não entendi muito bem essa jogada e eu previa, mas era um puto online, eu previa que ele fizesse aquele movimento e daí o cheque no River para ele meter-las todas. E eu sou um gombleto da sorte, és assim, quero um ouro no River e veio bater o flash para Ah, mas estávamos lá tu ao pé de mim, pá. Aquele poder. Ah, isso, correu bem. Não, correu bem, está a correr bem, mas ainda falta muito. Apesar de não estarem muitos jogadores, muitas caras novas, isso é muito bom aqui para, não só para os torneios de sol verde, mas para a própria modalidade do póquer, acho que é uma grande base-valia para serem caras novas, muitos algarvios, isso é bom. É bom realizar-se aqui o torneio no Algarve. E nós sempre a consultar a lista, a ver os nomes, toda a gente nós não conhecemos. Não, não andava a conhecer ninguém, eu pelo menos chego aqui e 80% das pessoas não conheço. Muito bem, mas vocês vão poder ficar a conhecer toda a gente. Sigam o Live Report do pagrept.com